Fala galera, boas de cubo. E aí, tranquilo? E o que temos hoje? É... Mais um vídeo unboxing. Mais surpresas da loja OnCube, como a gente tá vendo aqui na caixinha, né? Bom, então vamos lá, né? Vamos abrir aqui, conhecer os quebra-cabeças que tem dentro. Vamos lá. E vamos aos quebra-cabeças, né gente? Vou deixar a caixa aqui pra trás, mesmo esquema que eu passo nos unboxings, né? Vou tirando um por um e mostrando a vocês. Então vamos lá. E vamos ao primeiro, esse aqui. Bom, é um 2x2 que eu já tô vendo. Vamos tirar ele daqui. Eis o quebra-cabeça. É um 2x2 pokebola. É... Ó, vamos ver como é que ele gira? Esse giro me parece ser Shang-Shou, tá? Esse tipo de 2x2 aqui. Não sei. É Shang-Shou? Não, eu acho que é Shang-Shou. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, não é especificamente pra speed, claro. A gente não tem muito corte esse 2x2 aqui, ó. Mas o giro dele tá suave, entendeu? Pelo que eu tô vendo aqui, tranquilinho. Não parece estar lubrificado. É, pokebola aí. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Vamos embaralhar pra ver. Será que eu consigo resolver aqui? Eu vou passar vergonha, como sempre. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Vamos resolver a pokebola. E ele jogou aqui, aqui, foi. Eu acho que é assim, cara. Eu nem de cabeça eu lembro como é que é a pokebola. Olha só. É vergonhoso, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse aqui. Ah, brother. Acho que aqui é mole, ó. Acho que aqui é mole. No caso aqui, eu não preciso trocar. Esse daqui eu preciso orientar. Tá no lugar certo. Esses dois aqui, eu acho que pode se dizer que estão no lugar certo, mas tem que orientar esses dois aqui por causa dessa linha que tá batendo aqui na lateral, ok. Então, na verdade, esse daqui seria no sentido anti-horário e esse daqui no horário. Então... É isso? É isso! Ah, moleque! Foi? É isso aí, ó. 2x2, pokebola, né? Um sticker mod aí, mas de coleção, é claro. Vamos deixá-lo aqui. E vamos ao próximo. Que é um outro 2x2 que a gente tá vendo aqui. E é o 2x2 RGB, né? Vamos tirar aqui. Ok, já foi. 2x2 RGB. Olha, girando muito bem. Bom, vamos fazer uma análise no puzzle. Vamos lá. Mostrar ele mais de perto, né, gente? A gente precisa ver as cores dele mais de perto, ó. Bom, bem bonito o que a gente vê. Ó. Essas cores aqui, com certeza, devem confundir bastante na hora de resolver. O 3x3 até demora um pouquinho pra resolver. Ó, a gente tá vendo aqui que iria... Também conhecido como gradiente, né? Esse cubo, tem a... Acho que todas as cores aí, aí vão mudando de tonalidade em cada peça, em cada face. Ó. Legal, né? Legal. Girando muito bem. Ok? Vou até embaralhar aqui, mas não vou resolver. Só mostrar pra vocês como que fica embaralhado. 2x2 RGB. Tá bom, né? Acho que eu já caguei bastante aí, né? Tranquilo? Bonito, né? Bonito. Agora, depois aqui do vídeo, claro, resolver com muita paciência, né? 2x2 RGB. Um belo 2x2 aí, com certeza. E desafiador, claro. Um sticker mod, né? Desafiador aí, com certeza. Vamos botá-lo aqui. E vamos ao próximo, porque tem mais, tem mais. Ih, rapaz, ó. Caramba, esse aqui deve ser muito maneiro. É um flop ghost cube. Vamos deixar a caixinha aqui. Vamos ao quebra-cabeça, né? Que é o que interessa. Vamos lá, ó. Tirar aqui. Vejam só o puzzle. Como brilha. Como é bonito, né? Estilo Mirror Blocks, que a gente vê aqui. Os adesivos, né? Dourado aqui. Como se fosse um aço escovado, né? Vamos dar um zoom? Mostrar ele mais de perto. Olha só, gente. Aí, parece ter um pentagrama aqui, né? Uma parada do mal, ó. Olha lá. Bom. Por essas, como eu posso dizer, essas curvaturasinhas aqui. Nas peças centrais, essas partes aqui. Eu diria que ele faz shapeshifting, no caso. Vamos ver se eu estou certo. Agora, como é... Cara, como é que é isso aqui, meu irmão? Ih, papai. Eu quero dizer que ele faz igual o Superflop. Olha lá. Faz, tá vendo? Igual o Superflop. Você gira aqui meio, ó. Aí, ele aceita o giro aqui desse lado. Ih, meu irmão, ó. Ih, rapaz. Até prendeu aqui, ó. Ih, não. Ele aceita? Tá de caô, brother. Não. Ih, rapaz. Olha só. Ih, vai ficar uma parada bem louca isso aqui embaralhada, hein? Caramba, rapaz. Ó, acho que não é tão facinho também quanto aparenta, não. Ih, ó. Tá errada aqui, ó. Agora voltou, ó. Ó, vamos girar aqui pra ver, ó. Fazer essas voltinhas aqui. Olha lá, rapaz, ó. Olha só, meu irmão. Olha que parada louca, né? Tirar um pouquinho do zoom, ó. Rapaz. É. É o flop ghost cube aí. Caramba, meu irmão. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos tentar voltar. Ih, ih, rapaz. Olha aí. Eu acho que eu caguei, hein? Eu acho que eu caguei aqui. Olha lá. Ih, 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 rapaz. Ih. Aí. Aí eu cagando, brother. Ó, ó. Ó, eu errando, eu errando. Errei, errei. Não, calma aí, calma aí. Essa peça é que faz parte daqui, ok. Essa aqui daqui. Essa daqui. 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 Ih, rapaz, ó. Já caguei tudo, gente. Eu achando que era molezinha aí, ó. Molezinha. Me ferrei, rapaz, ó. Ó. Ah, não. Esse aqui, com certeza, é de uma solve comentada aí, né? Futuramente. Com certeza. Olha só, gente. Maneiro, hein? Maneiro. E como eu mostrei pra você, agora eu vou terminar de cagar tudo, né? Já embaralei aqui, né? Já tirei peça aqui do lugar, ó. Olha só. Ele aceita esse giro aqui. Aí vai girando assim, ó. Rapaz. Olha que coisa louca, ó. Olha lá. Vamos ver aqui, ó. Agora aqui. Aqui. Ah, eu posso fazer assim só com os meios, igual no flop tradicional? Não sei. Tá meio duro. Não, ele aceita sim. Aceita. Só que assim, uma parada que eu tô vendo aqui. É... É... As peças aqui, elas ficam meio que enroscando, esbarrando umas nas outras por cima do adesivo. Então, pode ser que, com o tempo, os adesivos aqui venham ficar arranhados ou saírem, né? Conforme você vai gastando aqui, usando o quebra-cabeça. Olha só, rapaz. Olha lá, ó. Aquele movimentozinho, né? Igual do super flop da Lana, ó. Também faz. Enfim, caramba, cara. Uma parada muito louca esse flop ghost aqui, gente. Caramba. Aqui fica um pouquinho dura, lá. Porque tá, tipo, enroscando peça com peça, né? Mas ele aceita o giro aqui. Se tu forçar um pouquinho, olha lá. Olha lá. Ih, meu irmão, ó. Não, não. Melhor não... Não ficar mexendo muito aqui, não. Senão eu vou cagar mais do que eu já caguei aqui, né? Embaralhar ainda mais. Enfim. Depois aí, com toda a calma do mundo, tempo, paciência, né? Resolver esse quebra-cabeça aqui. Rapaz, eu achei que era tranquilão aí. Acabei embaralhando. É a vida, é a vida. Vamos lá pro próximo, né? Aqui tem mais... Tem mais um. Vamos ao último, então, do unboxing, pessoal. Vamos lá. E o último do unboxing é esse aqui, né? Esse aqui... Gen... É... Every Gen Has a Legend. Olha só, né? Vamos mostrar isso aqui de perto a vocês, ó. Essa marca aqui eu já conheço. É Shenzhou, esse símbolo. É um 3x3x3. Vamos ver? Vamos ver. É um 3x3 Shenzhou. Olha. Legal. Ele é um stickerless. E é texturizada. Aqui a face, ó. Ó. Ih, aqui, ó. É preto por dentro, ó. Vamos ver aqui como é que é o giro. Bom, tá girando bem. Aqui tem corte... Ih, rapaz. Ó. Corta até um pouquinho mais de 45 aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha lá. Tá vendo? Na luz, ó. O que eu falei é que... Tem uma textura, né? Cada face. Olha lá. Maneiro, né, rapaz? Bom, vamos lá. O corte dele aqui, ó. Ih, rapaz. Aqui agora não foi. Ó. 45 vai. 45 a gente vê aqui que vai. Passou pouca coisa. Tem que forçar um pouquinho pra ir, né? Mas vai. Pode ser ajuste também. Às vezes ele tá muito apertadinho. Se eu soltar um pouquinho, mas ele até passa tranquilamente aí de 45. Ó. O cortezinho dele. Tá legal? Ó. Vamos tirar um pouquinho do zoom pra mostrar o giro. É, rapaz. Ó. Embaralhar. Vamos resolver. Pronto. Já embaralhei. Vamos resolver. Bom, só recapitulando rapidinho. Esse modelo aqui, gente, é o Shenzhou Jen. Tá? Bom. Vamos lá. Vamos resolver. Já tô aqui resolvendo ele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer uma análise aqui, né? Vamos lá. Opa. 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 Tá indo. Ó. Vai demorar aí uns 30 segundos, mas vai. Ih, rapaz. Ó. Ó. PLT. É, já foi. Maneiro, né? Gostei. Vamos resolver de novo. Gostei do feeling dele. Vamos lá. Vamos ver. Tem um feeling bom. seco. Do jeito que eu gosto. Vamos lá. Tá embaralhado. Vamos ver aqui, então. Um, dois, três e... Foi. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Cadê? Estou perdido. Estou perdido. 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 Vamos lá. F2L. Ih. Vamos terminar o F2L. Agora. OLL, né? E agora? PLL. É, meu irmão, ó. Legal. Parece um bom custo-benefício aí. Baratinho. Lá na loja 1Cube. Esse cara. E tem esse diferencial, né? As faces são texturizadas. Olha lá. Por dentro, ó. Será que eu consigo tirar a peça aqui pra mostrar como é que é pra vocês aí? Como é que é o bicho por dentro? Ih, rapaz. Tirei. Tirei. Olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Por dentro? É preto, né, rapaz? Ó. É como se fosse agora que eu tô vendo. Eu acredito que seja isso mesmo. Ele não é stickerless em si. São tiles, né? São adesivos em alto relevo junto às peças. Vou mostrar pra vocês as peças. Vemos aqui a peça de canto. Ela é inteiriça. Tem essa abinha aqui. Não é dividida também. Não é separada. A peça de meio, ela desmonta. Em duas partes, pelo que a gente já viu aqui. Bom, torpedo já faz parte aqui da peça. Não é separado. E elas se encaixam desse jeito aqui. Ok? Aí, como que elas se encaixam e deslizam. Ok, né? Vamos ver as dimensões. Se é grande, se é pequeno, se é pesado, se é muito levinho. Vamos lá. Peso do quebra-cabeça, primeiramente. 88 gramas. E o tamanho dele é o tamanho padrão do cubo 3x3, né? 57 milímetros. Então é isso, né, gente? Arrumar eles aqui e terminar esse vídeo. Então vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Bom, como vocês já sabem, vende tudo na loja Oncube. Link da loja está na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Clique na bolinha vermelha que já já vai aparecer aqui na tela, ok? E também, se gostou do vídeo, claro, dê seu like aí que ajuda muito na divulgação dele. Gostei muito dos puzzles, em especial esse Ghost aqui, Flop, que... Nossa senhora, brother. Eu gostei do quebra-cabeça pelo fato dele ser desafiador mesmo. E eu achar que era fácil, ó... Tomei aqui um balão, né, cara, do quebra-cabeça. Enfim, faz parte, faz parte. Então é isso, pessoal. Também esse cubo aqui, ó, da Sheng Shou. Um bom custo-benefício, tá? Fiz um breve reviewzinho aí pra vocês. Bom, faço texturizado aqui. Um feeling muito bom, muito agradável, tá? Um bom cubo aí, com certeza, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu, galera.